Hoje não vamos cortar nada de tiras de 5, 6, 4 centímetros Não vamos fazer nenhum tipo de geometria, nada de matemática Nós vamos fazer um tapete crazy, bem maluquete Fácil, que você faz assim, num piscar de olhos E você não precisa fazer tapete, você pode fazer um jogo americano, uma bolsa Você pode fazer o que você quiser com essa técnica É rápido, serve para qualquer um, principalmente iniciante Quer aprender? Quer? E também, bom dia, pra quem é do dia Boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite A Beli Recórica lá se apresentando para mais um passo a passo Esse pesquisa aqui, ele tem 81 de comprimento Gente, vocês sabem que eu não corto nada assim, 80 por 60, muito difícil Eu corto um pedaço do tecido, acerto o tecido e depois eu digo quanto ele tem, tá? Ó, esse aqui tem 81 por 46 Vai ser uma passadeira, não é uma passadeira tão grande, mas também não é uma passadeira pequena Pode ser um tapete, tapete seria menor, tá? Então, aqui tá todo o nosso trabalho que a gente vai, né? Todo o nosso material que a gente vai trabalhar, ó Faixas de vários tecidos, várias padronagens, várias larguras Marquei o meio aqui, gente, pra gente saber onde é que a gente vai começar, tá? Peguei um quadradinho, pode ser um quadrado, um triângulo, um losango Pode ser o que você quiser, um círculo, tanto faz porque não vai aparecer se é um quadrado ou não Nós vamos fixar ele aqui e a partir daqui nós vamos começar a crescer isso Sem ter que se preocupar com nada, gente Com forma geométrica, com linha, com borda, com dobra Tem que se preocupar com nada É apenas sentar na máquina e costurar Querem ver como é que vai ser, não querem? Então vem, me acompanha Vem, turma Como a linha, nesse caso, ela vai aparecer Eu tô trabalhando com fundo marrom, então a de baixo vai ser marrom A de cima, como eu vou trabalhar com várias estampas e tudo, eu vou botar um bege Tá? Vou puxar pra um bege bem clarinho A linha de cima pra ver se ela fica sem aparecer muito no tecido Se eu botar uma linha, outra linha, de repente vai aparecer mais Então a linha de cima eu vou botar uma bege e a de baixo uma marrom Porque a nossa costura vai toda por cima Vem, turma, escolhi trabalhar com uma sapatilha aberta, tá? Pra eu poder ver pra onde é que eu tô indo Mas vocês podem trabalhar com qualquer sapatilha Eu que tenho essa mania de trabalhar com sapatilha aberta Sou meia cegueta, né? Então, ó, não tem um pé de máquina, um tamanho pra lá, um tamanho pra cá, entendeu? Não tem bem isso, não Já falei pra vocês, é uma coisa meio aleatória Que a gente vai costurar aqui, ó Ó, costurei pra cá Só vamos fixar esse meio aqui Pra gente poder partir pro abraço Ó Eu tô fixando, gente Se você não quiser, não precisa não, tá? Pode ir pra costura direta Mania Ó Ah, não tem largura, espessura Não tem nada Fixei, acabou, pronto Tem que arrematar nada É só cortar a linha Esse aqui serve pra iniciante do iniciante, gente Pronto Agora que nós vamos começar o nosso trabalho Ó, vamos colher aqui um tecido E vamos dar início a nossa A nossa festinha aqui, ó Ó, pode ser qualquer tamanho, gente Qualquer tamanho Vou colocar aqui, ó Normalmente faria assim, ó Como eu disse pra vocês A costura vai ser por cima Então, ó Vocês escolhem aqui Um lado E vamos costurar Faz uma dobra nele, ó Como eu falei pra vocês A costura vai ficar por cima Tá? Ó Ó Pronto Um fixado Viu? Vamos escolher outro agora A única coisa chata disso, gente Que você não tem que ficar arrematando Arrematando, cortando linha à vontade E você vai fazendo esse em círculo Tipo o patchwork crazy Que eu já ensinei lá atrás Tá? Só que foi um pouquinho diferente Esse aqui a gente A gente vai fazer ele mais bagunçado Ó Pegar aqui mais um pedaço Coloca aqui, ó Do jeito que vocês quiserem Mas sempre andando em círculo A largura da dobra Vocês que decidem Não tem Não tem nada de específico Ó Tecido esticado Tá vendo? Ó Aí Gente, se quiser cortar aqui, ó Pode cortar Pra não ficar muito tecido Ó Vou ter que cortar aqui pra vocês verem, ó Vamos cortar aqui um pedaço Mas se não quiser, não precisa Aí é com vocês Já falei pra vocês Isso aqui é É um samba doido Samba doido Ó Vamos lá Tá vendo? Eu tô misturando tudo que é tipo de tecido Não tô fazendo com liso Com poar Com nada disso É só fazer uma dobrinha Escolher aqui, ó E chamar bom Hum Quando a tira for muito larga assim, gente Muito comprida Larga não Muito comprida Aí a gente tem que cortar mesmo Tá? Por isso que eu escolhi o bege Ó Pronto Hum Cortar aqui Como eu falei pra você Tá vendo? Não interfere ser quadrado Ser círculo aqui embaixo Não quer dizer nada Hum Sempre Andando e volta Vamos lá Tá parecendo que as faixas Tá tudo do mesmo tamanho, gente? Mas não tá não, tá? A única coisa, ó Essa aqui tem que vir até aqui Tá? Não pode ficar assim curtinha, não Ó Não pode ficar assim curtinha, não Por exemplo, aqui, ó Não pode Tem que vir pra cá Tá bom? É Acho que tem Tem Mas não tem muito Bota também se você quiser É a bagunça Isso aqui é É o tapete da bagunça Ó Quanto mais na beiradinha Você costurar Melhor é Ó Quanto mais aqui na beirada Você costurar Melhor fica que não fica Rebarba aqui Ó Tem que vir até cá embaixo, ó Tem que pegar isso aqui Até cá embaixo Agora se você vai botar aqui Vai botar aqui Aí é com você Você que sabe A decisão é sua Ó É samba mesmo Vamos sambar É uma mistura É uma mistura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Depois a gente acerta o tecido. Vamos limpar primeiro. Vamos lá. 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 Ó, vai dobrar de novo e aqui você vai dobrar de novo pra fazer o acabamento. Difícil? Não é, né, gente? Ó, vamos lá. Direito do tecido, virado pra baixo, com o avesso do seu trabalho. Você vai passar um pezinho de máquina aqui e depois você vai virar, ó, virar de novo. E fazer o acabamento do lado de cá. Se você quiser fazer ao contrário, também pode. Você faz aqui, ó, direito com direito e vira e faz do outro lado, aí é com você. Eu vou fazer ao contrário porque eu quero esse lado aqui um pouquinho mais largo, tá bom? Então eu vou terminar isso aqui. Vou fazer, gente, esses dois lados aqui primeiro. Depois vou fazer esse aqui com o... finalizando os cantos. E aí, tu? Gostaram desse passo a passo? Foi fácil, não foi? Então não precisa saber nada. Pode ter qualquer tipo de tecido, não precisa fazer só com o tricoline, pode fazer com qualquer outro tecido. É isso aí, você vai fazendo e o acabamento vai junto. Gostaram, né? Vou mandar uns beijinhos só por causa disso. Olha só, a Jeane de Itaipuaçu, Maricá, aqui no Rio de Janeiro, gente. A Albanita da Paraíba, Piauí. Eli Inês de Foz do Iguaçu, Paraná. Arlete Maria de Campo Grande, Mato Grosso. E a Simone de Alcântara, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Cidade, ó. Limite aqui com Nikit, a minha cidade. Beijo muito, gostoso, gostoso pra todo mundo. E se você também quer um beijinho, posta aí embaixo. Cláudia, a minha cidade, a minha terra e tal. E eu mando um beijinho pra você, tá bom? Então é isso aí, gente. Quem quiser meus moldes, quem quiser meus trabalhos, acessa meu telefone aí embaixo, tá bom? Estou com uma página no Facebook. Página não. Estou com um grupo no Facebook. Quem quiser entrar no grupo pra postar os seus trabalhos, pra mostrar pra outras pessoas e conversar com as minhas seguidoras, dá um pulinho aqui embaixo, dá uma atradinha no grupo, que eu estou lá esperando por vocês. Também teve o WhatsApp aqui embaixo, tá? Também estou com uma página no Mercado Livre pra quem quiser adquirir os meus produtos. Vou deixar tudo aqui embaixo direitinho. Os sites, as páginas, os grupos. Tudo bonitinho se você quiser me encontrar. Quer falar comigo? Então fala! É só acessar essas páginas, esses grupos, que vocês falam comigo, tá bom? Olha, gente, olha o meu crazy. Crazy, crazy, crazy. Gostaram do meu crazy? Maluquinho, gostaram? Olha, gente, tá vendo? Não precisou de tecido de tamanho nenhum, de comprimento nenhum, de largura nenhuma. Aqui a borda, olha, dá vendo? Fiz um viés com o próprio tecido, fui emendando tudo bonitinho, fiz a borda aqui, olha, com o próprio tecido. Não tem fogo nenhum atrás. Então, o valor que você gasta é quase zero. É isso aí. Você faz um tapete lindo. Quer dizer, esse aqui é um tapete, mas você pode fazer uma bolsa, olha. Você pode fazer uma colcha? Você pode fazer um jogo americano? Você pode fazer um monte de coisa com essa técnica, gente. Olha, vê como é que não fica bacana e fácil de fazer. Ô, assim não fica não, né? Aqui é que fica. Tá vendo? Ó, é isso aí, gente. Gostaram? Gostaram? Então dá muito like, se inscreve no meu canal, me acompanha lá no Instagram. Eu te esperando lá no Instagram, lá no meu grupo. Vamos lá, gente. Vamos acelerar isso. Vamos acelerar. Tô precisando de gente, gente, gente. É isso aí, gente. Então vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de tantas roteiras, foi. Mas eu falo.